Colômbia 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 Desce com a rabeta Mostra pra inimiga que tu não é de bobeira Corra a rabeta Mostra pra inimiga que tu não é de bobeira Mostra pra inimiga que tu não é de bobeira O Luanima tacou essa pela Vi sensualizando O Reiki tacou essa pela Vi sensualizando Agachando Putaria na Colômbia Só tá começando Agachando Putaria aqui no baile Só tá começando Você vem costando Que eu vou te sarrando Você vem encostando que eu vou te sarrando Vou me agachando, me agachando Putaria na Colômbia só tá começando Vou me agachando, me agachando Putaria aqui no baile, só tá começando Hoje eu sou teu cafetão e tu joga, ganha pão pro alto Vai novinho, obedece o que eu falo Vai mulher, obedece o que eu falo Jog, 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 ganha pão pro alto Vai de quatro, joga, ganha pão pro alto Mostra toda a sensualidade Com a mão no chão, com a mão no chão Me chama de cafetão Com a mão no chão, com a mão no chão Com a mão no chão, me chama de cafetão Vem gatinhando, vem, vem Gatinhando Panteras Vem gatinhando Panteras Colômbias Colômbia Color Calco ganha pão pro alto Vai de quatro Stella Calco ganha pão pro alto Vai de quatro Colômbia Mas mulher, obedece o que eu falo Colômbia, 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 Colômbia Mas rapaz inimiga aqui tu não é de bobeira O Anima tacou essa pela me sensualizando O Reiki tacou essa pela me sensualizando Agachando, agachando Putaria na Colômbia Só tá começando Agachando, agachando Putaria aqui no baile Só tá começando Só tá começando Você vem gostando Que eu vou te sarrando Você vem gostando Que eu vou te sarrando Me agachando Putaria na Colômbia Só tá começando Me agachando Agachando putaria aqui no baile, só tá começando, só tá começando Hoje eu sou teu cafetão e tu joga, ganha pão pro alto Vai novinho, obedece o que eu falo Vai mulher, obedece o que eu falo Jogo, 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 ganha pão pro alto Vai de quatro, joga, ganha pão pro alto Mostra toda sensualidade com a mão no chão Com a mão no chão, me chama de cafetão Com a mão no chão, com a mão no chão Com a mão no chão, me chama de cafetão Vem gatinhando, vem gatinhando, panteras Vem gatinhando, panteras Tago, 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 ganha pão pro alto Vai de quatro, joga, ganha pão pro alto Vai mulher, obedece o que eu falo Vai mulher, obedece o que eu falo É Colômbia